O número 8 fala assim, um capital foi aplicado a juros simples, com taxa de 10% ao mês, durante 5 meses. Se no fim desse período o juros produzido foi de 305 reais, qual foi o capital aplicado? Então, olha, vamos lá, um capital, um capital foi aplicado a juros simples em uma taxa de 10%, 10% ao mês. Bom, durante 5 meses, é o tempo, 5 meses, durante 5 meses. Se no final desse período o juros produzido foi, o juros foi de 305 reais, qual o capital aplicado? Então, olha aqui, qual foi o capital aplicado? Esse aqui ficou fácil. Ó, juros, que é igual, capital, taxa, tempo, sobre 100. Juros, que é igual, o capital, o capital você não tem, a taxa é 10, 10, 1 vezes 5, sobre 100. Cancelo esse, cancelo esse, o juros, 305, que é igual, 5C sobre 10. Agora aqui, ó, vamos multiplicar o produto dos meios pelos extremos. 5C igual, 3 vezes 5 vezes 10, então vai ficar 3 vezes 5 vezes 10, dá 3.050. C igual, 3.050 dividido por 5, então vai dar, vou fazer a conta aqui, né, 3, 5, 0, dividido por 5. 6 vezes 5 vezes 5, 30, subtraio aqui, 0, abaixo 5, dá 1, subtraio aqui, 0, abaixo o outro 0, então dá 610 reais. Esse é o capital que ele aplicou. Então, letra D.